Vamos pegar aqui a posição, obrigado pela visita, Tyrion, aquele abraço. Você me poupou o trabalho de ter que ir atrás do seu exército, muito obrigado. Opa, o que veio aqui? Uh, esse veio bravo! Onde? É o exército Javelorn que estava recrutando. Bastante guarda-argentia, ainda bem que meu foco não é magia. Nossa, cara, o que é esses caras aqui? É o que sobrou daquela facção da Lario. Gargala nessa estrada do meio aqui. Eu vou te dar uma carruagem, a gente dá duas carruagens pra você brincar junto com elas. Vai passar com as carruagens? A gente tem envio de vanguarda, coloca elas atrás de alguma árvore lá na frente. E depois que eles passarem do gargala a gente chega aqui e flanqueia todo mundo. Vai passar com as carruagens! Tem umas árvores lá na frente, tem árvore aqui só, mas aqui é do lado deles. Coloca aqui, ó. Só tem que estar do outro lado do gargalo. Ah, sim. Você tá vendo aqui que elas não ficam escondidas, né? Eu fico aí. Agora as minhas estão escondidas. Só deixa elas quietinhas e esperar agora. É o jogo da paciência. Eu te passei nas plantarias. Paciência eu gosto. Não leva a susto. Deixa o zumbizinho na frente que ele estanca bem. Aham. Aham. Chaos Warriors! Chaos Warriors! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Só abre um pouquinho mais a formação dos demonos verde aqui. Eu vou ter que avançar elas. Dá pra avançar um pouquinho, a gente tem um personagem agora. Só não pode passar mais daqui. Pronto. Estamos capitão! Eu só aguarde agora, vou acelerar aqui, a gente vai começar a tomar flecha, deixa eu jogar. O seu maga é do que? Fogo, só tem bola de fogo e o outro é vida, que tem raio de uranon aparentemente, ok. Deixa eu ver essas tuas carruagens do caos aqui. Cara, é uma carruagem com um cara só, com uma alabarda gigantesca e uns cavalos com uns pés pegando fogo. É, só o que a gente precisa. Ah, esqueci de mencionar os gigantescos espetos do lado das rodas. Uma parte importante, de fato. Sim, muito. Falta uma catapulta aqui pra você, né? Minha catapulta e minha magia. Prepara que assim que a infanteria deles bater quente, a gente mexe a escarruagem, né? Você acha que vai dar certo? Com certeza. E os arqueiros? Então. Pode começar a mexer a carruagem. Os arqueiros? Uhum. Carruagens em cima do vidro. Os arqueiros. Cerrou um bagulho de fogo ali. Não! Porrada! Passa, peça, brilha! Aleluia. Espelha. Podia. Cantando rápido. Vamos lá! O que é que eu estou fazendo? Os caras de lança social! Vem cá! 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 Eu acho que individualmente aceleram! Eles têm upperั้ro! Nússica.. Escüstava? Diga-me! Equipe-me! Muita-me, perdoa! Viva a magia! Sorcerão-mãe! Para sua glória de Anifes! Seu sangue de sangue! Eles vão cair! Não há mais! Alte-me! A chave da magia! A chave da magia! A chave da magia! A chave da magia! É como se fosse um piqueiro dos Elfos Nobres com um Harkflash Quebrou a linha dos caras! A chave da magia! Não há mais! Pegue eles eles! Pegue eles eles! Pegue eles! Correso! Corre! Corre! Paca logo! Corre! Corre! Ele pode acertar. Olhe eles! Columbia, marido! Viva a magia! Viva a magia! Viva os Elfos Nobres! Viva a magia! Viva o Wondar! Agora voou bastante guarda marinha. Aham. Pegou de lado. Mas eu já mandei. Tô mandando uns outros lá em cima. Acho que fazer isso é melhor não é? Sim eu to embalando. Sim eu to embalando também. Mas os caras tiraram a lança dos arqueiros. E o que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Os caras tiraram a lança dos arqueiros. Consumido pelo caos. Consumido pelo caos. Tô matando meu instrumento enormado. Que coisa feia fazer isso. Lá não me investe com a sua naqueles Guerreiros da Sombras ali atrás por favor. Que ta aqui. Onde? Que você já tava no Guerreiro da Sombras? A gente. Ah, eu fui no... no Loterne ali. Ah, eu fui no Loterne ali. Botas de chame! Eu já tava neles e eu saí deles para atacar o outro ali. Eu fui no Loterne ali. Eu já tava neles e eu saí deles para atacar o outro ali. Acabou-se. Acabou-se. Eu to fazendo o que eu falei. Tipo, to indo fazendo o papapá sabe? Relejei! Estes guerres da Sombras são chatão. Não, eles atiram em 360. Só perseguir o máximo aí agora. Draguei para perseguir a sua cavagem. Estou surpreso que eles conseguirem pegar tudo de guarda-argento ainda. Uma cidade só. Carruagem, eu confio no seu potencial. No meio do mato. É, é difícil. Cada vez que ela dá um passo, ela bate num tronco. Sim. Não deu investida ainda. É que não consegui pegar ninguém também. É, tá bom. Foi boa, foi boa. Souza inventou de fazer o Império Romano. Olha aí. Boa sorte pra ele. Vamos ver esses Snorthcans que vão me atacar agora. Hex Wattu entrou em guerra com Hot Blood Tribe. Já tem guerra com todo mundo mesmo? Que que é um a mais ou a menos né? Né. Basicamente esse é o meu pensamento da minha campanha do caos. Eu quero ver eles acharem todos os esconderijos de Skaven. Acabei de ver meu boletim escolar, agora meu espírito deu uma acalmada. Nossa, demorou pra sair. Porra! Boletim escolar 4 do 1 em 2021, cara. Esse cara tá descendo com mais dois full stack aqui de Norska. É, amiguinhos. Deu erro nesse link? O H10, não é pra dar erro não, cara. Eu tô jogando e aqui na minha... Ah, você tá pelo celular, cara. É. Tem aplicativo. Pelo celular eu sei que tem... É isso mesmo, tem um aplicativo. Que é o Multitweet. Você pode baixar lá no aplicativo. Não sei se você tem o costume de acompanhar mais de uma live, né? Ao mesmo tempo. Mas se você tiver esse costume, cara, é da hora, velho. Hummm. Ihhh... Que é isso? Alaraque Runilson? Eu quero igreja da praia. E um proposed skyro... Lá ficou muito esconderosa. Compare com golpes. Isso é ciúma. As torres... Ah. Ah. Deve ser uma taverna, né? Alaraque Runilson. Nossa, cara, você veio do além, vi! Cadê o exército deles? Braille House, taverna, assim... Não pode se mover. É basicamente uma unidade de suporte. Infantaria de apoio em vídeo, vanguarda, aura mágica inabalável e can't move. Exército de Rexwatch aqui no meu vortice. Tentei de novo e deu erro. Parece, ops, ocorreu um erro na reprodução deste vídeo. O Júnior, tenta baixar o aplicativo. Se você baixar o aplicativo da Multitweet, lá no... Lá na Store do seu celular aí, eu acho que vai dar. Nossa, deu erro nas duas lives. Rolou! Destrução! Você é um Deus? Destrução! Pensa aí que eu vou matar o que eu conseguir. Pensa aí que eu vou matar o que eu conseguir. Pegou emboscada meia-meia ainda, cara. Bastante campeão solteador aí. Ah, eu tava perguntando o que são esses anões no meio do... Parece o layout dos anões. Os marteladores. São os marteladores? São os marteladores? Ahn... É, parece um pouquinho. Cadê? Lá atrás. Tá. A gente dá esses dois aqui. Deixa eu achar o mamute. É, não é tão difícil, né? É. A gente tem uns monstrinhos também. Tá, vocês tem um objetivo. Vocês tem um objetivo, time. E a gente tem que derrubar os caçadores de azagaia deles também. Os o quê? Os caçadores de azagaia deles que eles também tem de derrubar monstro. Porém, se você quiser uma coisa que você tem de desbedrubar o do sude de azagaia deles. Mas o que é que você quer? Você tem que derrubar a sua energia. Você tem que derrubar a sua energia. O que você tem que derrubar? Isso é um must! É, eu vou atacar os cachorros. 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 É, eu quero que eu pegue... É, eu não quero usar as salamandras pra atacar esses cara da frente aqui não. Eu quero pegar os cachorros. Ela não vai aguentar não. Ela vai... Você usar minha cabeça pra pegar os arqueiros mesmo. Tá. FACULDADE Fica aqui, fica aqui Pronto Sim, Sorcerer Tá, então você atira no gigante Você no mamute Modo guarda Pega esses cachorro Pega esses caçador Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem, oi Ifrith Vamos aproveitar que eles estão nessa fileira reta Bonita, cheia de amizades Caveira Vai usar a caveirona? Caveirona Pra frente, boa Mas eles vão se mexer, não vai pegar muito bem não Mas eu confio na caveira É isso Seja o que Nurgle quiser Vem pra cá 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 Criado Vem pra cá 死 Vale Não vai tentar O que é isso também? Nossa, essa é a magia que você usou ali, hein? Eu vou. Eles vão sucumbir! Matem os Southerners! Por Chaos! Sua força! Vai em frente! Sai daí, Salamadras! Enfim! Estou tentando sair com meus guerreiros de Meere. Tentando puxar aqui uma... Vá! Quipzak! Sua força! Vou ter que deixar esses caras aqui um pouco apanharem. Para chegar os Guerreiros do Caos. Vá! 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 Quipzak! Você não vai ficar muito feliz não, velho. Você tem certeza que quer entrar nessa guerra, Hel Coke? Claro que quero, cara. Eu sou... Você acha que eu sou um rato, velho? Talvez. Como assim talvez, velho? Você parece... Porra, parece um rato, velho. Você está jogando comigo? Pelo menos do tempo! E aí? Foi bom! Seu as mãos! Não tem o seu caminho... Mas o senhor poderá manter a sua vida em possession. Você poderá evitar o seu caminho... O que você acha? Ei, o senhor pode fazer o seu caminho! Eu posso poderá manter a sua vida? A existência dele, né? Justo. Aposto que eu ganhei do Heorin no Warhammer. O Matheus falou. Ah, tá. Agora é open apostas aí. Cara, você quer que eu mate o herói deles ou não? Não, só machuca, só. Ah, então... Pra parar de bater, já. Nossa, cara, quase matei. Nossa, ainda bem que você falou na hora, hein? Deus, cara, é muito bom pra derrubar monstro, não tem nem como. Porra, é gigantesco, velho. Nossa, muito dano essa porra, Carlos. O mamute morreu que eu nem vi, velho. É fogo cruzado, meu e seu, nos dois bichos, não tem como ele segurar, não. Nossa, os cara vão passando, explodindo todo mundo aqui. O que era aquilo? Uma lagartixa? O que era isso aqui? Uma salamandra? Salamandra do pântano. Essa tá muito longe pra tentar ir atrás, cara. Tô só terminando de matar um herói dele aqui com a salamandras. Onde? A salamandra do pântano. O feiticeiro do fogo, que eu nem vi, eu soltando magia. É porque só tem bola de fogo também. Ah, agora tô vendo aqui. A salamandrinha, dando volta ali em cima do cara. Dancinha sincronizada. Aham. E tacando... Elas andam um pouquinho e tacam foguinha. Andam um pouquinho e tacam foguinha. Só uma cuspidinha pra lubrificar. É, mas o cara é do fogo, morreu. Pois é. Cara, ele perdeu metade da cabeça dele ali, eu vi, hein? Real, ele não admitiu nada, cara. Oxi. Peguei mais reposição aqui. Por enquanto só, falou bonito. Fade decresa, hein? Cola lá no clips do canal, Leo. Eu até fixo isso daí pra você, hein? Não é de matar os malditos aqui. Olha lá, tá até fixado, hein? Deixa eu dar um ok aqui, senão eu zanguei. Não se enxergue. Traga o ruínio. Fixar minha mensagem, hein? Sim. Sim. Fixada com sucesso. Hum, aqui liberou agora os demonhão, né? Tá, eles vão vir com bastante campeão salteador, então eu preciso de guerreiro do caos perfurante. Pra brigar de igual pra igual. Na verdade... Na verdade... É o Lulinha do povo, né, mano? Todo mundo sabe que o Lulinha do povo gosta de vermelho, então... Demoninhos vermelhos. Nada mais justo. Cara, não sei, mas eu tô com um pouco de receio desses... desses anões que vão me atacar aqui. Eu quero que você esteja em construção. Nossa, você tá em guerra já com o cara que hirne, né? Com quem? Com o cara que hirne? Você não tava em guerra, você falou? Tô. Resolva essa treta aí, bicho. Nem pense em vir pra cima dos caras aqui agora. Quero que eu ia pra cima do primeiro pra esses caras de Midian Stag. Nossa, os caras tão dominando tudo o nosso coleguinha. O nosso coleguinha da Root Blood Tribe. Ah, mas é bom, deixa ele ser forte. Deixa quem ser forte. O nosso doido. Não, ele tá perdendo tudo. Pra Stirland? Pra Stirland. Eita. São muitas batalhas do Zonjão. É, a gente defendeu um monte no torno passado deles, né? Agora estamos contra a Tocando. Vamos tirar esse daqui, tirar esse daqui. Pega uma carruagem no lugar desse. Aqui pode colocar evasão. Eita. Tá usando o mod pra IA não usar cheat? Sim, Leo. Na verdade são vários mods. Tem um monte de mods. São 58 mods que a gente tá jogando aqui. Todos os cheats que são tirados é da batalha. O resto tá no jogo. Eita. Eita. Pena pra você, hein? Um cavalinho dele. Tão boco. Caiu de ladinho, hein? Nossa, o cara mandou aqui, ó. Só vence com mod. E aí, Zang? Rapaz, primeiro que eu falo sempre no meu canal. Eu não jogo pra provar que eu sou bom pra ninguém. Eu jogo pra me divertir. Já começa aí. Então se eu não estiver me divertindo, eu não jogo. Boa. Isso aí. O... Nossa. Três ataques seguidos, mas é porque eu peguei emboscada nos trigos. Caceta. Pegou emboscada dentro da cidade? Não, tá do lado de fora. Ah, entendi. Sem mods, não haveria esse Belacor maravilhoso pra jogar aqui, por exemplo. É. Ô, Leo, existem... São vários mods aqui de unidades, né? E tem alguns... A máquina aqui é meio desbalanceada em várias coisas. E tem alguns mods que tiram, né? Mas a maioria de unidade, de história, né? Tipo, unidades históricas. É, unidades que faltam na história. Senhor lendário que não tem na história. Facção que tem na história, não tem no jogo. A maioria é tudo por aí. Exatamente, Leo. Os caras compensam bufando as... Eles bufam a inteligência artificial porque a inteligência artificial é burra nesse jogo. Quer dizer, nesse jogo nem é tão burra assim, né? Tem algumas coisas bem burrinhas. Mas, exatamente. Eles só com... Só com benefícios pra inteligência artificial pra você conseguir jogar. A gente tava falando sobre isso no Discord esses dias, não tava, Leo? Não sei se era com você que eu tava falando sobre. Que isso acontece no Raik 4. É, em todo jogo de estratégia normalmente tem esse negócio. Tem algumas coisas bem, né? Tipo, tem uma coisa... E assim, você está me zoando por que eu perguntei, né? Ah, eu liberei esse cara, mas custa mil, velho, por turno, cara. Como assim? Nossa, velho, que vontade de explodir minha renda. O que que é? O que que você precisa? Eu vou, YOLO. Eu falei que o Lulinha gosta de vermelho, né? Então, acabei de recrutar um capirotão máximo aqui. Um bicho de uma única entidade, que é sinistro. Vamos fazer o seguinte, então, Zang, pra eu tentar te dar uma força com grana aí. Fala aí. Eu vou te passar 1,5k de renda por turno aí, porque eu tô de negócio com o cara. Por enquanto eu não vou presionar, eu tenho que ver. Não, é o jeito que eu posso te ajudar, eu tô ganhando 5 presentos, cara. Eu não vou conseguir te ajudar na guerra. A minha intenção era tentar ajudar você ali. Em caso de desespero, eu grito por renda, mas por enquanto não precisa dar não. Não, mas eu só mando 1,5k. É pouquinho pra mim, eu sou o primo rico. Pode pedir aí, na real. Pode pedir que Deus já passou. Por enquanto eu tô com 11 mil, não vai precisar, não. Ah, velho, eu vou mandar, cara. Sabe a voz que fala? Você não pode recusar. Sabe quando vai ser difícil isso aqui pra mim? Quando eu tiver que sair do vórtice, porque eu vou ter que demorar alguns turnos pra chegar do outro lado com renda negativa. É, voltar das férias realmente é complicado, né? Exato, tem que pagar as contas todas. E é aí que vai pesar pra mim. Aí eu posso pedir ajuda pra você. Mas por enquanto, eu tô bem. Mas você tá pensando pequeno, você pode já ir acumulando renda. Ah, não existe isso aqui. Não tem mesmo, cara. Quanto mais ainda, mais a gente gasta. Mas imagina o inferno se a IA de RTS tivesse a inteligência do Alien e do Isolation. O Alien é mó boa, velho. Eu deitei aquele bicho no não, é difícil, velho. Mó fácil. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora, velho. Tá, primeira coisa, eu tenho que atacar a Karak Asgaras. Não adianta. Senão os caras vão ficar gigantescamente gigantes aqui. Exato. Ataca a cidade direto, né? Ah, mas eu não pulei na cadeira jogando a parada. Eu pulei na cadeira pra uma cinemática, é diferente. Jogando eu não tive nenhum susto com a cinemática. Tá, vamos colocar aqui duas... Vamos salvar o jogo. Eles têm bastante tropas, hein? Nossa, não deu automático. Mas eu confio no potencial. Realim, joga Escape Front Arcov. Não gosto, Léo. Tem reforço atrás ali. Então já sabemos o que faremos. É que bela a cidade anão de fundo. Deixa eu passar isso aqui pra você. Deixa eu ver a cidade. Boa, que massa. Uma bela cidade dessa que seria muito legal lutar nela, mas felizmente o que a gente ganha... É pelo outro lado, né? A gente ataca a parte aberta. Zoada. Vou te dar o horror da ninhada também. Épico disponibilizando Warhammer 3 graças ao primeiro mês de lançamento. Duvido. 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 Mas aí você muda, né? Duvido. É, eu teria que ser obrigado, né? É. Viu? Ninguém é... Eu teria que ser obrigado por meios contra-atuais com a Creative Assembly. Vou deixar aqui uma gata tralhadora, cara. Vai que dá tempo delas atirarem alguém. Acho que dá. Esses daqui, meu, eles têm um vídeo-vanguarda. Nossa, se eles lançar o Warhammer 3 na época que eu fizeram com o Troy e ficar um ano pra lançar na Steam, eu vou ficar muito puto, velho. Nossa. E qual que é a pira? Por que que eles não lançaram ainda? Eu não sei. Besteira, né, cara? Sim, quem é afiliado da Creative Assembly ganha os conteúdos deles antecipados. Ah, eu vou iniciar, tá? Bora. Mas você não pegou quem os seguidores, Harry? Você mandou pra eles já os negócios? Não mandei, cara. Esqueci de mandar na real. Cara, minhas ataturadoras nem atacaram. Tá caralho? Agora tá até... É só isso de deserto? Tem esse general aí. Não compensou muito por trazer todo mundo pra cá. Aí tá fácil, é, mas tá fácil, porque depois você começa a ganhar, tranquilo, né, João? O problema é montar a comunidade que eles pedem. Qual a comunidade que você põe? 500 seguidores ou 500 inscritos no YouTube, por exemplo. Por exemplo, por um conteúdo de Warhammer, é fácil pegar tudo isso, né? Cara, eu tô com 520 seguidores agora e eu falo... Eu não sei quanto tempo você faz live, acho que é bastante tempo, né, Zayn? Na Twitch eu faço desde março de 2019. Março de? 2019. É, cara, dois anos fazendo... Quase, né, fazendo live aí. Cara, é... É difícil pegar seguidor, pessoal. É difícil pegar seguidor, é difícil você se comprometer com isso, vendo... Vendo, tipo, o teu canal às vezes não crescendo e você se comprometendo de abrir todos os dias e tal. É bem complicado, cara. Eu tive um pouco de sorte, na verdade, porque eu peguei no começo da pandemia. Muita gente tava em casa. E eu consegui rápido isso, até. Ah, eu já... É, 2020, pode crer, eu tô bugado no ano, velho. Comecei em março de 2020. Obrigado pelo follow, cara, seja bem-vindo. A gente tá jogando multiplayer aqui, acabei de mandar pra você no chat. Se você puder entrar aí e assistir as duas lives ao mesmo tempo. Acho que pra você vai ser melhor e vai conseguir entender certinho o que tá acontecendo no meu jogo. Desculpa, Zé. Pega os seus monstros lá do fundo, não tá parado. E aí, Black Crow, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Black Crow. Black Crow. Mas aí começando a chorar em breve? Não, não. Parei, né, velho. A gente chora de vez em quando. Não, mas eu falo, cara, porque é uma bagaça bem difícil, cara. Não, é, tá ligado. Esse... Esse negócio, eu... Foi o que eu falei, eu tenho muita sorte, na verdade. Acho que a parte mais difícil pra mim foi... Foi o momento que eu chorei em live aí, que a galera tá me zoando aqui. Foi quando eu comecei a fazer esse negócio de conteúdo online e você vê que os seus amigos não dão uma foda pra você. Esse foi o pior. É, tipo, você fala assim, ó gente, eu faço conteúdo online, pode entrar lá e dar um clique, tá ligado? Nem isso, o cara faz. Os amigo RL, você disse? Ah, amigo RL. Ah, mas isso daí vai de pessoa. Isso daí eu concordo contigo. Assim, se isso daqui fosse fonte de renda, não sei se pra você é. É um bônus. É um bônus, né? Mas se fosse fonte de renda e tudo mais, eu ficaria bem chateado também. Mas... Amigo, muitas vezes, os caras não têm a mesma vibe de ficar no computador assistindo e tal, né? Muita gente tem essa vibe, muita gente não tem e não adianta, cara. Eu também tenho vários amigos que realmente também não entram muito, não. Eu tô aqui do lado esperando só a 7H. Eu tô tentando mobilizar minhas tropas. Cara, eu quero usar essa bagaça aqui que eu não sei o que que é, mas eu quero muito usar no meio deles. É sim, eu tentei, fui pra Twitch uns antes de 2020, uma vez, aí eu fiquei aqui e peguei 40 seguidores, eu acho. Aí eu falei assim, ah, a galera tá assistindo mais pelo YouTube, aí eu voltei a fazer live no YouTube e depois falei, ah, YouTube tá uma merda, eu vou ficar na Twitch. Pode usar no meio ali, eu não sei o que que é, mas eu usei. O que que é isso? Causa danos nos combatentes, forte contra combatente individual. É, 7H. Do que que é isso? É item? Não, habilidade. E a parte boa também é que quando eu comecei a fazer live já tinha um pouquinho de público do YouTube que veio junto, né? Então, não foi do zero, assim. Ah, sim. É, isso ajudou bastante também, né, Zenia? Mas, assim, o que eu falo mesmo é que, cara, se fosse num... 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 Num dias normais, assim, né? Do dia a dia normal do pessoal, é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa. Pô, eu usei duas skills ao mesmo tempo. Só foi uma em cima do meu cara. E eu não teria crescido o tanto que eu cresci em 2019 no canal. Para quem trabalha com streamer, foi o melhor ano da vida deles, né? Você não tem dúvida, não. Então... Assim, esse ano ainda vai ser, pelo menos até a metade, eu acho. Ah, mas eu... Como eu levo isso daqui como um hobby, né? Assim, é aquele negócio que a gente fala, né? É um hobby até ver onde vai dar. É, eu jogo basicamente só em live. Tudo que eu jogo, eu jogo em live. É, eu também ultimamente é só isso. E aí, de vez em quando cai lá um dinheirinho na conta, que não dá gasto para ninguém, porque a pessoa aproveita para assistir lá o Amazon Prime. Sim. Então, é uma renda bem-vinda. E eu faço o que eu gosto, e tudo certo. É bom. E fazer 500 seguidores, é osso. É osso. Assim, você pode jogar Free Fire durante um ano que você pega isso, né? Não, né? Sei lá. Sim, 2020 foi o melhor ano das e-girls também. Das vtuber. Essa aí é a parte mais obscura. Cara, eu acho que todos são ricos porque advogado. É, vocês usou, mas eu já escutei algumas vezes. Pessoas perguntando por que eu faço isso, sendo que eu sou advogado. É, minha resposta é sempre a mesma. Obviamente, a resposta é porque no tribunal não dá para ele usar metralhadora de rato, né, velho? Obviamente, essa resposta é bem melhor do que a minha. Bem melhor do que a minha. Imagina, entra um rato no tribunal e começa a metralhar todo mundo. Não dá certo, gente. É, não dá, não, cara. Isso aqui é o que? Cidade que a gente está atacando ou a gente está sendo atacado? Pois é, eu estava pensando aqui agora. Eu não lembro, só sei que eu vou tentar ferir esses caras. Já que eu não lembro, a gente se empolgou na conversa. Deve ser que o generador deles está tomando balas. Bala e tapa. Pó, mole. Bem quando você falou, você viu? É cidade, a cara é isso? Valeu, cara. Ó, a gente ficou batendo no papo, nem lembro. Eu não consigo entender essa unidade que tem esse... No relâmpago? É. Nossa! Caralho. Como que o cara não morreu com essa queda? Você botou sem rolando o murro abaixo ali. Eu pensei que ele ia morrer, cara. Eu vou encerrar, tá? Bora. Ttuber é personagem 2D. Verdade. 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 João, o esquema, meu, agora você é do Rio de Janeiro. Sabe qual que é o esquema pra você? Liga pra Casa Bahia. Pede a permissão pra usar o baianinho que virou carioca, velho. Acabou. Você é um vtuber da Casa Bahia, velho. É o quê? É, velho. O baianinho das Casa Bahia virou carioca agora. Você não viu? Faz sentido. Aquele comercial que ele passa na frente do espelho e vira um carioca? Pô, já peguei. Ah, não. Falta capta carne. Beleza. Tá, vou ter que voltar com o Crot pra cá, né? Fala aí, Frit. Não, não consigo. Ele é carioca, mano. Certeza. Tá, vou ter que sair correndo pra Grumbur, hein? O Crot vai ter que recuar. Recuar. Retreat. 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 Aqui pra esquerda já foi tudo, né? Do quê? Dos meus inimigos, pelo menos. Tá, eu não sei onde que ele vai estar a última cidade do Império, velho. Eu também não sei. Só sei que eu vou passar pra me defender aqui pra direita. E depois atacar os caras. Eu não sei de onde é que eles estão vindo. Será que eles eram lá de longeão? Hum... Não é possível. Tá, eu tenho que começar... Eu vou dar uma olhadinha só em tudo pra saber se tem guarnição em todas as minhas cidades. Agora é o caos! Não, vou fazer guarnição antes. Fosse infernal. Fosse infernal. Eu posso fazer alguma outra coisa aqui. Eu espero muito que você esteja bugado pra facção do Belacor. E ao derrotar o Ulfric que tá vindo ali em cima, eu consigo confederar a facção dele inteira. Isso seria da hora, hein? Porque isso é uma mecânica de Norsk. Mas como é uma facção nova essa aqui, não sei se entraria. Eu perguntei e falaram que não. Provavelmente não, né? Então, perguntei lá pros caras que fizeram o mod e falaram que não. Mas como o negócio do portão também não é da cultura deles e eles invocam uma águia, vai saber. Caralho, a águia foi louca, hein? Ó, colina das neblinas, não tem. Aqui não tem nem nível pra fazer portão, velho. Midem, né? Não tem portão ainda. Ah, não, não tem portão. Por que que tá falando de violência e construção? Esse aqui é o meu portão que eu peguei lá? Que é que eu não tenho guarnição? Que é o meu portão, né? Ah, o portão da águia lá. Não tem guarnição, se você quiser eu te dou. Não tem ordem pública. Tá, eu já vi meio que tudo aqui. Pode ser, pra mim pelo menos vai ter guarnição de alguma coisa, né? Eu nem pretendo fazer isso aí, Matheus. Nunca. Fazer o quê? Virar governador do Rio. Ah, eu acho que ele mandou aqui pra mim, mas eu estou... Tentando não atrasar a época lá, hein? Que é o que eu faço com esses caras aqui, os caras estão invadindo o terreno do maluquinho aqui. É, você tem que comer esses tiros de uma porrada, velho. Os caras estão indo fluputar, se você tem três exércitos em volta deles. O problema é que você mexeu esses três exércitos e ele está com os três agora na outra ponta, né? Exato. Eu estava vindo pra pegar eles aqui, só que eles estão invadindo os malucos que eles vão pegar lá embaixo do Fosso Negro. Eles vão pegar o Waze. O problema também é que está vindo esses anões pra cá, eu não sei de onde é que eles estão vindo. O cara que riu ele fica aqui, ó. Essa montanha aqui. Lá em Grindestade, não sei o quê. Mas será que eles iram de lá até aqui só pra... Provável. Fazer um rolezinho aqui? Ah, com certeza. Tem que falar... Nós somos Wazeiras. Vamos ajudar o nosso amigo... Caro amigo... Caro amigo... Que isso? Bela Cor. Oferecer um pagamento pra mim. Oxe, mas nem precisa agora. Ah não, como é que eu faço pra dar o pagamento mensal pra você? Mensal não vai, isso aí é só nos históricos. Oh céus, depois eu faço isso então. Quando eu estiver saindo do vorto, eu peço pra você, mano. Por enquanto eu tenho batalha pra me manter. Caro, ele nunca vira governador do Rio. Porque nós gostamos da sua live, não tem como fazer live da prisão. Nossa. Tá falando, cara. Pessoal, eu vi que vocês resgataram bastante dados. Sei, eu vou me tratar um monte agora pra matar. Acho que foram três ou quatro pra ir, né? Os caras lá devem ter internet melhor caminho. Vocês falam que ainda não vai ter live lá. É. Ainda nem paga. Os caras tem fibra ótica lá e... Hum... Quem é esse aqui? Hã? Pera, o quê? O que é você? O duque vermelho tá te atacando? Não, é aquela facção da cova que você declarou guerra. Não, eu não declarei guerra com esses caras, não. Sim, você pegou a cidade deles lá em cima do Império. Não, esses caras aqui eu não tenho que ganhar com eles, não. Não, não é mucilão. A legião da cova. Você pegou a cidade deles lá que tinha passa, lembra? Foi a legião da cova que tinha atacado? Sim. Ué? É, provavelmente eles vão pegar o T-Dorf, porque não vai dar tempo de eu construir guarnição lá e eu não posso tirar exército dali porque tem Norska atrás de mim. Interceptamos o subterrâneo? Cara, eu tenho... Eu vou dar automático aqui, não vou lutar não. Eu queria ver essas tavernas, mas não vou ver. Vou ter muita oportunidade, né, pra ver ainda. Provavelmente. Nossa, matei o exército deles inteiro. A interceptação não sobra ninguém. Se você tivesse lutado também, eles não conseguem fugir. Coletor de barbas no Trot o Imundo. E aí, quer que eu salvo? É meia-noite e meia. Eu vou cair mais. Vamos jogar mais um turninho. Tá. Am... Belacor... Um pico branco, não precisa fazer mais um. Mais um último turninho aí, pessoal, pra encerrar a live também, né? Poxa, não tem ouro. Hoje a gente avançou bastante, hein? Uhum. Eu não tenho acesso ao ouro. Alô, Zoom, boa noite, velho. Você viu que teu exército tá... Tá bom ali, né? Eu preciso colocar mais coisas neles, mas... Relaxa, que amanhã depois a gente coloca. Você quer uma cidade que tem ouro, Elren? Ah, ouro é bom, né? Eu sou um comerciante. Eu não consigo construir nada, então, de ouro. Por quê? Não tenho a minha facção. Pô, tá facção e... É Norsk limitada. Você falou que você ia me dar um port... Puta, pior que esses portões são ruins pra mim. Por quê? Eles são um crime inadequado. Ah, mas você não vai precisar manter eles, porque... Eles não custam nada, não tem ordem pública. Pega aí, vê o que que dá. Ó, Gift, Clamofoso... Clamofoso, e aí, Braven? Portão da Águia. Vai aparecer alguma coisa aqui pra mim? Não, só vai aparecer que você ganhou ele no mapa. E vou tirar a Torarok também. Que tem ouro. Olha lá, nós temos um portão da Águia. Ah, não tem nada de exército nela. Você vai ganhar ainda. É que eu acabei de ganhar a cidade. Aí tá ali, ó. Fornece guarnição. Tá, as unidades. Hum, você vem pra cá. Hum, você vem pra cá. Deixa que eu... Jéssia, bora jogar um tiro. Que tiro, Danilo? Que tiro, Danilo? Jesus, Danilo. Você tá respondendo a mensagem de quando eu fiquei online, cara. Embuscada. Rebeleãozinha de leves. Eu vou deixar esse cara voltando. E vou deixar os outros dois aqui pra terminar de finalizar os elfos. Machado Flamejante de Kormak. Esse é um momento de grande força. As limpas do norte e as férias da floresta e o glorioso príncipe de Karnaf batizarão o mundo com sangue. Parece interessante. Coloca... Este aqui. Aumentar reserva dos ventos de magia. Hum, não vai dar boa. Eu vou ter que te dar a Torn Unrock pra você, na real. Eu tô em guerra aqui com o... Com o Vex Wattu e eles vão me atacar. Abandona, então, depois, no seu turno. Aí vai ficar devastado. Daí eles vão tomar. É. Então eu vou ficar, ué? Eu vou tentar defender. Não, passa pra mim, então. Passa pra mim. Se for pra devastar ou defender, eu prefiro dar. Passa pra você, né? Passa pra mim, que eu... Pelo menos eu ganhei dinheiro do porto, então. Sim. Nossa, agora que eu vi que eles estão aqui do lado desse keg. Como é que fala o nome dessa facção? Qual? Rex Wattu? Isso? É, não sei. Agora nós só usamos um portão. Olha o capirotão ali, Alas, é do Lulinha. Do Lulinha. Aconte-se aqui. Esse mapa tá muito gigantescamente grande. Bloodthirsters. Pô, você tem um bicho meio forte aqui. Bloodthirster, blindado por frente ante grandes e causa pavor. Esse que é o grano de arma. Ele tem 782 de arma. É o grano de arma. Quanto custa a manutenção desse bicho? Mil e pouco. Ele tá menos 5600. Nossa. Como é que você vai manter tudo isso de grana? Cara, eu só tô com ele até eu bater esses dois exércitos de Norsk aqui. Depois eu tiro. E no próximo turno eu vou ter duas batalhas com os elfos. As duas últimas. Nossa, eu vi que ainda tem dois portão. Três portão pra pegar. E aí, depois que vai ser difícil. Mas eu tô voltando com o exército já pra dar uma ajuda ali também. Eu vou direto pra Norsk com ele. Vai demorar um pouquinho só. Com o Belacar? Não, com o Karsla que tá no topo do Vortzernin. Vou mandar ele pra Norsk. Começar a pegar a cidade. Acho que é isso. Eu não vou construir nada porque eu tenho que tentar economizar o máximo possível. Se Norsk atacar, eu também vou ganhar bastante dinheiro de spoiler deles. Será que eles pegam o Triplex do Guarujá? A Legião da Cova vai tentar ir pra lá, certeza. Não, mortal, não. Se você quiser destruir eles, ele só tem uma cidade. Que é esse Poço da Pedra Negra aqui. É, eu vou ter que pegar. Eu vou provavelmente pegar o Caracas e vou pra lá. É, eu iria pra lá, mas... Tô meio... Cercado aqui. O que que esse Shuduki Vermelho tá vindo fazer aqui, velho? Ele tava atacando o Império que tava aí fora. O Exército que fugiu. O Exército que fugiu. Tá, eu vou tentar... Vou tentar defender a tua cidade aqui junto contigo com o Caracas. Se eles forem pro Triplex... Eu consigo chegar no Triplex com o meu Exército, na real. Devolve o Toran Rock pra mim aí também, inclusive. Oi? Devolve o Toran Rock. Sim. Tem mod de fazer o Império e voltar a chamar o Império? Não sei. Deve ter. Tentar manter... Bloquear aqui o... O Triplex pra eles não atacarem. O Pior é que agora eu fico meio que naquela, né? Ele não sabia muito o que fazer, porque eu tenho que declarar guerra com os caras aqui em cima. Não, você tem exército suficiente pra brigar com ele. Ele está com três aí em cima. Você mesmo sem o Trote. É que eles vão atacar o Vismund. É, você vai perder a cidade com certeza. Vai ser difícil prever tudo que eles vão fazer aí. Mas você tá com bastante exército do lado deles. Eu tô com o Zoom aqui do lado. Tô com o Hobbes Foice. Hobbes Foice. Deixa eu só rever como é que tá aqui minhas guarnições. Eu tava fazendo guarnição, mas elas não... Ó, aqui. Esse que é o problema. Não tem guarnição nenhuma aqui, velho. É porque o Império é mais a região geral, né, Meg? Não é a facção. Toda essa região é ocupada pelo Império. As facções que envolvem o Império. E aí dentro do Império você tem as... É como tipo, o Império é o país. E o Reichland é os estados. Reichland, Midland, Stirland. É basicamente isso. Por isso que os caras mudou. Tô ocupando aqui os meus exércitos. Só porque provavelmente quando a gente jogar amanhã, né, que nós vamos fazer a próxima jogativa. Que é certo, sim. Gar-har-la, Chaos! Tomara que amanhã eu não entre em falência. Tomara que amanhã eu não entre em falência com a minha facção. Não vai, né? Tem que achar tesouro no caminho pra pegar. Ah, já tem uns aqui. Top. Cara, eu acho que é bem pertinho deles. Tô nem aí. Deixa eu só... Aqui, eu preciso pelo menos mais um turno pra colocar uma guarnição em Erg. 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 Decreto disponível. Portão das Águias. Alimento, né? Lá não causa nada. Nada acontece. Feijoada. Porra, tem bastante defesa lá. Eu tenho que te passar essa cidade. O imperador governa o império? Não, tudo bem. Mas ele governa o império em Reikland. Reikland é a capital do império. Vamos dar aqui para o... Na verdade, não é nem a capital do império. É a capital atual do império porque o imperador tá lá. Mas se fosse outro lugar, seria outro lugar. Cara, eu nunca... Ah, não, consegui. Tá, eu vou te passar... Qual é que é essa cidade daqui? É Portão da Águia, não. Thorunrock. Thorunrock. É, acho que é isso aí. Não vou fazer nada nesse turno. Não tenho ataques por enquanto. Porque... Deixa eu ver com quem que eu tô em guerra. Com o meio mundo, mas o meio mundo que eu tô em guerra não tá aqui. Não alcanço. Bom, mas eu já limpei o continente inteiro pra gente, então... É... Eu vou passar o turno aqui pra vamos ver o que vai acontecer. Daí a gente pode finalizar, beleza? Uhum. Quem que tá falando sobre a questão do imperador? Ah, Maggie. Outras famílias... Viram imperadores... É, o Boris quase ganhou a eleição. De Midland. Tava entre ele e o Karl Franz. Se ela assistisse eu jogando CK3, ela entenderia como é que funcionava as paradas. Só que deixei no ar aqui. Ela não gosta de CK3. Então. E ela fala que qualquer coisa é melhor que CK3. Pô, o cara pediu acessar as tropas aqui por 500. Óbvio que eu vou aceitar, né? Qualquer dinheiro entrando em caixa... Qualquer dinheiro aí a gente aceita. Tá se vendendo total. Eu vou quase pedir paz pro Império pra ganhar dinheiro. A Legião da Cova. Te atacou? Não. Te escorreram da cidade que você tava aí, do lado. E ela tentou atacar você e voltou, na verdade. É porque você pegou como... Reforço. Aham. Ela tá presa aí. E Norska não me atacou. Só saíram de mar, já que tava no mar aqui. Estamos em paz. Olha, um turno de paz. É, nem tanto, nem tanto. Tá, o que que... O que que esse cara quer comigo? Pacto de não agressão. Não. Ô, louco. CK3 menor que TikTok. Caraca. Aí... Essa lua tá de sacanagem. A Meg. O pior foi o Ifrit que mandou essa. O Ifrit? É. Ah, não. Vou salvar aqui. Beleza, Zang. Brigadão pelo jogo aí, velho. Amanhã tem mais. Valeu pelo jogo. Amanhã tem mais. Vou até mudar aqui pro Jecharim. Deixa eu ver. Ele deu uma bugada aqui. Salvando. Foi? Tava salvando. Por isso que deu uma travada. Pronto. Não, deu uma bugada na minha live aqui. Tchau.